Orazbalo, antes de implementar a cerca sanitária e a capital dele, a comunidade Barak decide deslocar para a Ididak em município. Mas que parte da sala situação centro gestão crise foi um aviso da comunidade e a capital dele, Hakmatek, ia a Ididak em uma. E a área hera, comando penetrado no município dele, russo para passageiros, se usa máscara, não mantém distância social. Ora às? Irrão, é? Ora também o qui você tinhafallos de cálculos, reto. Onde estava a maybechinha? Antes, aention Davidson Field, o que tinha woman tri意 em uma. Mas aí eu sou o cuidado. Depois imediatamente o acidente. E depois, ... Passa aí, homem. A liga negociante será tem que fila vale mais dele. Também horas para a regra cerca sanitária implementada da Alcona. Napoleão Xavier, Clementino Maia, XMN.